Fala aí pessoal beleza Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que aconteceu um problema aqui eu esqueci a senha do meu e-mail do Windows da Microsoft vai deixando o like aqui embaixo se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá vamos com o vídeo e recuperar isso daí né porque eu esqueci realmente bora Bom gente vamos lá muito obrigado a PSFAB por patrocinar esse vídeo aqui mas realmente eu esqueci a senha do meu e-mail da Microsoft realmente eu coloquei uma senha difícil demais não gravei em lugar nenhum esqueci o programa de hoje é focado na recuperação da senha do Windows ele recupera ou então redefine a conta Microsoft ou a senha de administrador local em minutos ele também precisa de um pendrive então se você tiver um pendrive reserve para ele porque vai precisar formatar o pendrive provavelmente então faça o backup do pendrive um clique para criar um disco de redefinição de senha do Windows USB CD ou DVD CD e DVD praticamente não se usa mais né é verdade compatível com Windows 11 10 8.1 7 Vista XP Windows 2000 compatível com todos então agora vamos direto para o site do PSFAB o WinK bom esse é o site do PSFAB fora o WinK que você está vendo aí um site bem bonito por sinal a PSFAB é super confiável pode baixar sem preocupação o primeiro link aqui na descrição e também no comentário fixado focado na recuperação de senha do Windows recupera ou redefina a sua conta Microsoft ou a senha de administrador local em minutos um clique para criar um disco de redefinição de senha Windows USB CD ou DVD compatível com Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP 2000 e todos os outros aqui você pode comprar a sua versão ou usar a versão de testes justamente hoje vamos usar a versão de testes compatível com Windows e também com Mac recurso incrível para desbloquear o computador novo redefina instantaneamente a senha de login para todas as contas do Windows com uma taxa de sucesso de 100% usando esse incrível software nunca mais tenha problemas com senha do Windows então para baixar muito fácil só clicar aqui em teste grátis ou comprar a sua versão logicamente que em todos os programas assim gente a versão comprada é para você usar todos os recursos né a versão teste usa apenas algumas coisas e você testa no seu computador agora então vamos direto para o novo programa do PES FEB Foro em que bom essa é a tela do programa ele baixa algumas coisas na primeira tela tá então já pulei a primeira tela e agora está nessa tela aqui para você colocar o seu CD DVD ou seu USB sua unidade flash o produto suporta as funções de remoção de senha de conta redefinição de senha de conta exclusão de conta criação de nova conta e etc para a conta de login e senha do novo sistema sem reinstalar o sistema do computador Windows antes de usar a função você precisa baixar o arquivo de produção primeiro inicia o arquivo isso necessário e em seguida insira qualquer tipo de CD DVD USB para gravar o disco de inicialização do Windows então agora vamos clicar aqui em próximo este processo de gravação apagará todos os dados do seu USB e realocará a partição tem certeza que deseja continuar sim né eu desejo então sempre faça um backup do seu pendrive antes de qualquer coisa bom aqui você tem que seguir tudo que é colocado na tela né insira USB CD ou DVD no computador bloqueado por senha e reinicie o computador em seguida pressione imediatamente repetidamente a tecla boot option até que o menu de inicialização seja exibido aqui ele explica todas as teclas que podem ser em várias marcas de computadores como asus sony hp compact vários computadores aqui etapa dois quando você entrar no menu de inicialização com sucesso você verá que há uma lista de opções de inicialização encontre o seu disco inserido no computador no caso seu pendrive use as teclas de seta para selecioná-lo e pressionar entrar para selecionar um drive de inicialização aqui ele explica também várias opções de menu de boot é só clicar aqui na lupinha que já vai mostrar depois de entrar no Windows bloqueado a partir do disco de inicialização você poderá ver a interface do programa selecione o sistema Windows de acordo com o prompt de interface do programa e a função de remover a senha para removê-lo a tela será essa daqui você verá essa tela aqui e aí é só remover a senha clicar em remover a senha e aí removeu a senha e aí ficou tudo de boa você coloca uma senha nova e continua o seu computador né inicia o seu computador passo quatro caso precise do passo quatro se você não conseguir remover ou redefinir a senha da sua conta você pode clicar no botão criar registro no canto superior direito da interface e em seguida encontrar uma pasta chamada passfab for o inkey logs em seu usb salve o registro e envie uma cópia para a nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda a pasta fica exatamente nessa setinha aqui que tá mostrando aqui agora se for necessário tira foto até do celular né tira uma fotinho ali para você lembrar todas as telas três dias depois bom gente aqui é muito fácil só colocar o usb primeiro como explica lá dentro do aplicativo dentro do programa e apertar o enter é só entrar na bios colocar o pendrive primeiro e apertar o enter ele já vai direitinho chegou aqui ele pede para mim selecionar aqui o sistema né o windows no caso próximo e aqui ele pede para selecionar uma das contas né vou selecionar a minha conta aqui cliquei nela eu posso remover a senha da conta redefinir a senha da conta ou criar uma nova conta eu vou redefinir a senha da conta coloque a senha aqui por favor a nova senha né coloquei a nova senha e clique em redefinir como você pode ver aí é muito rápido gente muito rápido senha da conta administrador já foi redefinida por favor reinicie o computador e agora é pronto só reiniciar aqui caso não funcione né caso você queira criar uma nova senha excluir conta remover a senha qualquer coisa do tipo caso nenhuma dessas funções funcione você pode pedir ajuda nesse botãozinho aqui como eu expliquei para vocês mas como você viu é muito fácil foi muito fácil isso aqui agora é só reiniciar o computador 6 horas e meia depois e é isso gente esse é o PS febre fora o em que se você não conseguir entre em contato com a equipe de atendimento lá é só criar o log do jeito que eles falam na última tela e eles vão te ajudar beleza o link é o primeiro aqui na descrição e também no comentário fixado muito obrigado a PS febre por patrocinar esse vídeo aqui se gostou do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal se não for inscrito deixa o comentário aí também se você quiser ativa o sininho e até a próxima valeu fui qualquer dúvida entre em contato com a equipe de atendimento que eles vão te ajudar até a próxima